está no ar pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo muito obrigado por você ter escolhido este programa reflexões sobre Jesus para ouvir ele será muito útil para você e o tema de hoje é Jesus ensina a juntar tesouros no céu se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou considere errado esse algo que eu te disser e também tudo que eu te disser aqui você não deve imaginar que é para outras pessoas tipo a fulana que deveria agir assim a fulana teria que agir assim não 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 esqueça outras pessoas tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo uma reflexão sobre você mesma assim esta palestra não é para outras pessoas esta palestra é para você veja o que Jesus diz na bíblia sagrada no evangelho de mateus 6 nos versículos de 19 a 21 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam nem roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí também estará o vosso coração vou repetir o vosso coração vou repetir preste atenção é Jesus nos ensinando tá certo vamos lá mais uma vez evangelho de mateus 6 versículos 19 a 21 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem onde nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração vamos começar analisando o versículo 19 de mateus 6 que diz assim não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam preste atenção é apenas o versículo 19 de mateus 6 Jesus nos ensinando preste atenção não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam Jesus está afirmando que ninguém deve gastar o seu tempo e o seu esforço buscando acumular joias e bens de valor aqui na terra Jesus está afirmando que ninguém deve gastar o seu tempo e o seu esforço buscando acumular bens materiais aqui na terra como carros imóveis etc e Jesus explica o motivo disto aqui na terra a traça e a ferrugem tudo consomem Jesus está dizendo de forma simples e direta que todos os bens materiais vão sendo desintegrados naturalmente pela ação contínua dos seres vivos decompositores todos os bens materiais vão sendo desintegrados pela ação contínua das reações químicas naturais de forma que todos os bens materiais alguns mais cedo outros mais tarde estarão desintegrados pela ação das forças da natureza e não bastasse isso aqui na terra aos ladrões que roubam estes bens materiais de modo que as riquezas e bens materiais que se queira acumular podem ser tiradas de seu dono a qualquer momento podemos concluir que Jesus está dizendo que não vale a pena gastar tempo e esforço tentando acumular algo que não ficará conosco muitas vezes nem mesmo durante nossa curta passagem aqui na terra para que ajuntar algo que vai desaparecer de nossas mãos? veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 6, versículo 9 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam a prudência é uma boa virtude por bom senso gostaria de te dizer que não há nenhum mal em você fazer justas provisões para pagar a escola e a faculdade futura de seus filhos gostaria de te dizer que você inclusive deve juntar as provisões que puder para eventos imprevistos de emergência dos quais ninguém está livre você deve juntar as provisões que puder para te sustentar em sua velhice e também não há nenhum mal em você poupar para comprar sua casa própria bem como os bens materiais necessários que não são baratos, etc o mal está em se buscar juntar fortunas e bens que nunca se utilizará e cujo acúmulo desnecessário faz falta aos pobres e necessitados a quem devem ser destinados estes recursos para que pratiquemos a caridade cristã na sequência veja o que Jesus diz no versículo 20 de Mateus 6 mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam vou repetir, preste atenção é Jesus nos ensinando em Mateus 6 mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam Jesus nos orienta a ajuntar tesouros no céu onde nenhuma força natural nem ninguém poderá tirar de nós os nossos tesouros mas o que são estes tesouros para o céu a que Jesus se refere? estes tesouros que nada nem ninguém pode nos tirar são as nossas virtudes vou repetir estes tesouros que nada e nem ninguém pode nos tirar são as nossas virtudes vamos a alguns exemplos? um exemplo de virtude é o caráter se você buscar ter caráter ou seja, ser uma pessoa justa firme em sua retidão desde o cerne você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você seu caráter é um tesouro do céu se você buscar praticar a compreensão correta em tudo que você vê, ouve e sente você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você a compreensão correta é um tesouro do céu se você buscar praticar o pensamento correto se esforçando todo o tempo em afastar os pensamentos errôneos buscando ter apenas bons pensamentos sempre fazendo cálculos corretos e precisos pensando sempre com justiça e retidão antes de agir você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você o pensamento correto é um tesouro do céu se você buscar praticar a palavra correta ou seja, buscar dizer somente coisas proveitosas úteis e de bom fruto você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você a palavra correta é um tesouro do céu se você buscar sempre agir corretamente ou seja, agir somente fazendo coisas boas úteis e proveitosas a você e a seu próximo você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você o agir correto é um tesouro do céu se você buscar ter um modo de vida correto ou seja, um trabalho honesto com uma fonte de renda que não prejudique ninguém de modo que o trabalho que você realiza beneficia outras pessoas que em troca lhe darão um justo pagamento pelo serviço que você executa você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você o modo de vida correto é um tesouro do céu se você busca fazer um esforço correto ou seja, se você buscar fazer um esforço correto ou seja, se você se você não gasta não gastar a sua energia com pensamentos palavras e atos que não gerarão bons frutos mas, pelo contrário você se forçar para ter pensamentos palavras e atos palavras e atos que gerem bons frutos você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você o esforço correto é um tesouro do céu se você buscar ter atenção correta ou seja, você se esforçar em não permitir que nada de frívolo e inútil é interno ou externo a você tire a sua atenção do objeto correto a que você se dedica seja pensamento palavra ou ato correto a que você aplica a sua atenção você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você a atenção correta é um tesouro do céu se você busca ter concentração correta ou seja, você não perde sua concentração no pensamento correto que você está desenvolvendo você não perde sua concentração nas palavras corretas que você está proferindo você não perde sua concentração no trabalho correto que está realizando ou seja, você não deixa nada de frívolo ou fútil roubar a sua concentração mas se esforça em manter sua concentração correta naquilo que pensa fala e age você obterá um tesouro que ninguém poderá tirar de você a concentração correta é um tesouro do céu se você conhece o budismo deve ter percebido que eu citei o nobre caminho óctuplo de Buda para que atinjamos a perfeição quais são qual é esse nobre caminho óctuplo? compreensão correta pensamento correto palavra correta ação correta modo de vida correto esforço correto atenção correta e concentração correta e estes são apenas alguns tesouros que devemos ajuntar no céu veja algumas virtudes citadas por Confúcio pensador e filósofo chinês que viveu de 551 a 479 a.C. altruísmo cortesia ritual sabedoria moral integridade sidelidade justiça honradez humildade e as cinco coisas que para Confúcio constituem a virtude perfeita sobriedade magnanimidade honestidade sinceridade e bondade veja o que diz Exíodo poeta grego do século 8 antes de Cristo o vício é sedutor e fácil seu caminho liano e breve antes da virtude porém colocaram os deuses o suor e a vereda que leva ao cimo é áspera fragosa e árdua ganhando-se o alto todavia aplaina-se o caminho vou repetir veja bem é Exíodo poeta grego do século 8 antes de Cristo veja o que Exíodo diz o vício é sedutor e fácil seu caminho liano e breve antes da virtude porém colocaram os deuses o suor e a vereda que leva ao cimo é áspera fragosa e árdua ganhando-se o alto todavia aplaina-se o caminho vamos citar também algumas virtudes cristãs fé em Deus esperança prudência justiça fortaleza castidade caridade temperança diligência paciência bondade humildade etc todas as virtudes são os tesouros que devemos ajuntar no céu o respeito a compaixão o perdão a misericórdia o amor a caridade etc vamos nos esforçar em ajuntar estes tesouros maravilhosos que ninguém pode tirar de nós veja novamente o que jesus diz em mateus 6 versículo 20 mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam veja novamente é o evangelho de mateus 6 versículo 20 é jesus nos ensinando mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam pessoal antes de continuar com o tema de hoje deixa eu dar dois recadinhos o primeiro recadinho é para você que é um artista famoso uma atriz famosa e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que um ensinamento de jesus ou da bíblia mudou a sua vida você que é um cantor famoso uma cantora famosa e gostaria de vir aqui neste programa contar a sua experiência pessoal de vida com jesus você que é o dono de um restaurante famoso de uma loja famosa de uma empresa famosa enfim você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de jesus e de deus por favor me solicite através do e-mail nilson.a.brena arroba gmail.com muito obrigado e o segundo recadinho é para você ouvinte deste programa este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do youtube dentro de alguns dias e você poderá revê-lo na íntegra visite meu canal do youtube nilson.brena assista a este e outros de meus vídeos e inscreva-se no meu canal do youtube nilson.brena bem como ative o sininho do lado direito da inscrição para que o youtube lhe envie um aviso sempre que eu postar um novo vídeo meu canal do youtube nilson.brena muito obrigado voltando ao tema de hoje veja o que jesus conclui dizendo em mateus 6 versículo 21 porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração vou repetir preste atenção é jesus nos ensinando em mateus 6 versículo 21 porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração jesus está dizendo que nosso coração estará naquilo em que depositamos nossa fé quem deposita a fé nas riquezas materiais deste mundo colocando seu coração em uma coisa finita e passageira que na verdade não possui nenhum valor o que está fazendo está perdendo está colocando seu coração nesse tipo de coisa que não tem nenhum futuro já quem deposita a sua fé nas riquezas espirituais nas virtudes que se adquirem e ninguém pode nos retirar nos pensamentos palavras e atos que são fonte de vida quem deposita a sua fé no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo tem um tesouro eterno e de real valor você quer ter o seu coração em coisas passageiras e que não tem valor algum como as riquezas materiais deste nosso mundo ou você quer ter o seu coração nas coisas eternas e que tem valor real como as riquezas espirituais veja novamente o que diz Jesus no evangelho de Mateus 6 versículo 21 porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração depois de toda esta análise veja novamente agora de maneira completa o nosso objeto de estudo de hoje o que Jesus nos ensina não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração vou repetir preste atenção Jesus nos ensinando preste atenção não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na rádio mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da rádio mundial www.radiomundial.com.br gostaria de te recomendar o vídeo meu vídeo de número 16 no meu canal do youtube nilson brena o vídeo 16 que se chama ligação com jesus que tem tudo a ver com o tema de hoje que nós falamos aqui hoje tá certo é um vídeo muito importante meu vídeo 16 ligação com jesus em meu canal do youtube nilson brena te recomendo também um outro vídeo que tem tudo a ver com o que falamos hoje tudo que é o meu vídeo de número 21 chamado é a palestra a caridade que você pode fazer é um vídeo muito muito importante tá certo a caridade que está ao seu alcance que você pode e deve fazer como cristão tá certo então assista no meu canal do youtube o meu vídeo de número 21 palestra a caridade que você pode fazer agradeço também a todos os ouvintes que se inscreveram no meu youtube atendendo o meu pedido especial de domingo passado para que eu pudesse conhecer o tamanho de minha audiência aqui na rádio mundial muito obrigado a todos que se inscreveram aí no domingo passado muito obrigado bom pessoal é é vou encerrar então o programa de hoje é te deixando três lindas mensagens pessoal preste atenção primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem preste atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações e as orientações de Jesus eu sou eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo o seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra em formato PDF E ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book Para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc Também estão à venda nas melhores livrarias Como livraria Saraiva, livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo o site da livraria E procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna E você encontrará meus e-books por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas para a sua cura Onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando Para encontrar a cura do câncer E que tenha um laboratório à sua mão Para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Onde eu teria um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica E precisa de estudo e pesquisa para verificação Este livro já está na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro Onde apresento dois métodos sistematizados Para o abandono do cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como enfisema Que é a doença do fumante Para a qual a medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está Na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química de ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro também fala Dos males da chuva ácida À saúde humana A obra trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua segunda edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade O livro oferece Valiosos conhecimentos Necessários À formação do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas redes sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html E coloque grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html Jesus te ama Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, Whatsapp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena Mais uma vez, meu muito obrigado E aí E aí Obrigado.